Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este vigésimo domingo do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse assiso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Amados e amadas de Deus, o Evangelho num primeiro momento talvez possa nos assustar, mas o Evangelho mostra para nós que diante de Jesus é preciso radicalidade. Não dá para seguir Jesus sem uma adesão verdadeira a Ele. E a adesão a Jesus muitas vezes causa divisões. A adesão a Jesus causou divisões na igreja primitiva, onde pais entregavam filhos, onde a família se dividia, mas se dividia por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pede de nós um compromisso com Ele. Jesus Cristo pede que verdadeiramente nos coloquemos no Seu seguimento. É o que Ele começa dizendo, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. A imagem do fogo, o fogo queima, mas o fogo representa também o Espírito dentro de nós. O Espírito que nos conduz sempre a um segmento mais profundo de Jesus Cristo. O Espírito que nos conduz sempre na direção de percebermos o amor do Pai. O Espírito que nos conduz sempre a um segmento bonito de Jesus Cristo. É isso que Ele veio trazer. Ele veio trazer o fogo. Mas o fogo do Espírito. O fogo do Espírito que nos leva a um segmento profundo. Fogo do Espírito que nos leva a uma decisão. Fogo do Espírito que nos leva verdadeiramente a um comprometimento com Jesus Cristo. E continua o Evangelho, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Amados e amadas de Deus, que batismo é esse? É a sua morte. Jesus veio para realizar a nossa salvação. É a sua morte que se dá em Jerusalém. Onde a partir do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, Jesus toma resolutamente o caminho de Jerusalém. Porque é em Jerusalém que Ele deve morrer. É em Jerusalém que Ele deve fazer da sua vida um dom de amor, um dom de serviço. Essa imagem aqui, devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Quer dizer, é a morte de Jesus. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para realizar a nossa salvação. Continua o Evangelho. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Amados e amadas, não é que Jesus veio trazer divisão. O seu Evangelho divide. A radicalidade no seguimento de Jesus Cristo causa, muitas vezes, divisões. Mas não causa divisões porque Jesus quer a divisão. Causa divisão porque, às vezes, quem não aderiu a Jesus Cristo, quem não segue Jesus Cristo, às vezes, não entende a postura daquele e daquela que segue Jesus Cristo. O compromisso com Jesus Cristo daquele e daquela que segue Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho, muitas vezes, causa divisão. Por isso, o seguimento de Jesus Cristo causa divisão. A radicalidade com Jesus Cristo causa divisão. Continua o Evangelho. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas. E duas contra três ficarão divididas. O pai contra o filho, o filho contra o pai. A mãe contra a filha, a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, a nora contra a sogra. Amados e amadas de Deus, o cristianismo primitivo viveu esta realidade. Viveu esta realidade da divisão. Da divisão por causa de Jesus Cristo. E os cristãos foram perseguidos. Tanta gente foi entregue. Foi entregue diante das autoridades naquele tempo. Foi denunciada por causa do nome de Jesus Cristo. Por causa do seguimento de Jesus Cristo. Qual é a graça que nós devemos pedir hoje? A graça de um seguimento autêntico de Jesus Cristo. A graça de uma radicalidade no seguimento de Jesus Cristo. A graça de sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Nós ouvimos na primeira leitura, também Jeremias sofreu por causa da sua coerência profética. Por causa da sua coerência com a palavra de Deus. É assim. Os profetas sofreram por causa da sua coerência com o projeto de Deus. Com a palavra de Deus que deviam anunciar. O cristão é aquele também que seguindo Jesus. Jesus recebeu um batismo. O batismo foi a sua morte. A sua morte em Jerusalém. Ele morreu por nós. O cristão é aquele também que precisa ter radicalidade no seguimento de Jesus Cristo. Precisa verdadeiramente. Deixando com que o fogo do Espírito o torne verdadeiro discípulo. Verdadeira discípula. Que este evangelho nos ajude no nosso caminho de fé hoje. Nos ajude a sermos autênticos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que você tenha um domingo muito abençoado. Uma bênção especial para os nossos queridos pais. Os pais são aqueles que são presença do amor de Deus na nossa vida. Então, parabéns para você que é pai. Que você possa ser presença do amor de Deus na vida da sua família. Na vida dos seus filhos. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Acebispo de Brasília.